Esta noite eu tive um sonho tão lindo E fui conduzido por divina luz Cheguei ao céu tão rapidamente E frente a frente falei com Jesus Eu falei a ele tudo sobre a terra Falei sobre as guerras que destroem os homens Falei da pobreza, crianças que sofrem A margem do abismo morrendo de fome Eu falei também sobre a violência E a decadência da humanidade Ninguém confia mais em ninguém Já não se sabe quem diz a verdade Eu falei também da falta de respeito Da pouca vergonha e moralidade Quantos inocentes vivem sem seus pais E outros nem chegam a ver a claridade Ajoelhado olhando em seu rosto Senti que o mestre tão triste ficou Quando acabei de dizer tudo a ele De cabeça baixa Jesus chorou Com a voz tão calma me respondeu Qual que meu filho não tem mais um fim Transmito ao povo a minha mensagem Pra que se aproximem um pouco mais de mim Porque a ambição aumenta dia a dia E o dinheiro dominou meu povo Infelizmente está chegando a hora De começar um outro mundo louco Quando acordei estava chorando Emocionado com tudo que ouvi Para alertar o povo em geral Esta canção então escrevi Eu também de ir pra não se decentralizar Aliás 15 deラéral Pro continente E aí Legenda Adriana Zanotto